E já separa a pipoca aí, se ajeita no sofá, porque a gente começa mostrando que as salas de cinema demonstraram uma recuperação em tanto em 2022. Depois de dois longos anos dignos de um filme de terror com as salas vazias, o cheiro de pipoca voltou a ser sentido nos cinemas brasileiros. A Agência Nacional do Cinema divulgou um relatório com os dados do setor no ano passado. E os números mostram que com o fim do isolamento provocado pela pandemia de Covid-19, os amantes da sétima arte trocaram o sofá de casa pela poltrona do cinema. Em 2022, o público registrado nas salas do país foi de 95 milhões. Isso significa um aumento de 82% em relação a 2021. Com isso, a renda também cresceu quase 99% e alcançou 1,8 bilhão de reais. É claro que as grandes produções foram importantes para os resultados. Doutor Estranho, Minions 2 e a sequência de Avatar levaram mais de 21 milhões de pessoas aos cinemas de todo o país. Foi imprescindível o retorno dos grandes lançamentos, de filmes de alto investimento. Todas essas obras contribuíram para essa melhora dos resultados do setor. As coisas saíram do controle. Já as produções nacionais precisam de um plot twist para se recuperar. Desde 2020, nenhum filme brasileiro performou ou atingiu um público superior a um milhão de espectadores. Isso é inédito para o segmento. Os três maiores filmes nacionais de 2022 foram Turma da Mônica, Lições, Torrica 2 e Detetives do Prédio Azul 3. Juntos, os três filmes levaram apenas 1 milhão e 500 mil pessoas aos cinemas. Não há dúvidas de que os resultados estão melhorando, mas ainda estão distantes dos registrados antes da pandemia. O público total ainda é 46% menor que o de 2019 e a renda é apenas 35% do que a registrada antes da Covid. Só que 2023 está vindo com tudo para melhorar esses números. Se a gente pegar o primeiro trimestre de 2023 comparado com o primeiro trimestre de 2022, a gente já observa um crescimento de 32% do público nas salas de cinema. E você, há quanto tempo não pega aquele cineminha?